E o tio vai tocar uma música que ela vai aprender Ai bota aqui, ai bota aqui o seu pezinho Seu pezinho vem juntinho, vou ver E depois não vou desante Lá, 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 lá Ó pra mim, minha sobrinha Agora eu vou dar uma pitadinha pra ela Tá bom, sim? Obrigado, bichinho